A distribuição de refeições por voluntários foi tema de reunião na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos no dia 11 de abril. A pauta surgiu em reunião anterior, quando moradores e empresários da rua Alberto Pasqualini reclamaram ao colegiado sobre o aumento da criminalidade no local, supostamente motivada pelos beneficiários das ações sociais. Participaram da reunião na Câmara vereadores, representantes da Secretaria de Município e Desenvolvimento Social, do Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho e do Comitê Emergência Rua. Severo, integrante desse comitê, explicou sobre as ações desenvolvidas no local pelos voluntários. Hoje o comitê está servindo todos os dias da semana, de segunda a domingo, e no domingo ainda tem o almoço e a janta. São servidos em torno de 75, 80 marmitex todos os dias. E no domingo tem o café da manhã também, almoço e janta. Todos esses grupos estão inseridos dentro do nosso comitê Emergência Rua. Sobre o suposto aumento da criminalidade na Rua Alberto Pasqualini, o representante dos voluntários ressaltou que a maioria das pessoas beneficiadas vai até o local para se alimentar. A empatia, quando a gente pratica empatia, que é se colocar no lugar dos moradores de rua, a gente também se coloca no lugar das pessoas que moram, que tem o comércio ali também. Lógico que a gente tem essa consciência. Eu digo que é 1%, ou talvez até menos de 1%, que acabam causando uma antipatia nessas situações. 99% das pessoas estão ali para se alimentar. A gente vai tentar, junto ao Poder Público, resolver essas questões que eu acho que, de repente, é segurança pública e não de assistência social. A Secretaria de Desenvolvimento Social elencou uma série de atividades realizadas pelo município voltadas à população em situação de rua. Entre os pontos destacados, programas sociais de acesso ao emprego, auxílio para encaminhamento de programas de distribuição de renda e duas casas de passagem para abrigar esses cidadãos. É um tema muito complexo, que envolve mais políticas, envolve a política da saúde mental, existe segurança pública. A gente sabe toda a complexidade que é, que não é simplesmente as pessoas que estão na rua, a questão do acolhimento, da alimentação, mas também tem outros envolvimentos que a gente precisa trabalhar. E, às vezes, o braço vai ficando curto, que precisa de um apoio do Ministério Público, um apoio do Judiciário. E é muito importante esse tema dentro da Comissão de Direitos Humanos, a Casa do Povo, justamente porque a gente precisa debater esses temas, porque são temas locais, que mexem no dia a dia da comunidade e nós precisamos avançar e trazer uma solução para esses casos. E aqui hoje a gente sai de uma forma positiva que alguma situação, em alguns casos, principalmente o da 24 horas, que a gente está discutindo aqui na comissão, é a gente tentar chegar a um denominador comum e tentar solucionar esse problema de uma forma mais que urgente. Como não houve consenso sobre a questão tratada, a comissão deliberou a realização de um novo debate. Daqui a 15 dias, para tratar novamente da questão. Eu penso que foi uma reunião extremamente positiva. A gente teve aqui a representação do Comitê de Ruas, do Conceia, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ouvimos acerca de algumas questões da distribuição de alimentos ali na rua 24 horas. E daqui a 15 dias vamos fazer uma outra reunião com esse mesmo grupo, em que o secretário vai trazer algumas sugestões para que a gente possa dar um encaminhamento e atender os anseios da comunidade que vive em situação de vulnerabilidade social e as pessoas que ficam ali no entorno da rua 24 horas, para que a gente possa ter um excelente encaminhamento mediado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Obrigada.